Música Como é bonita, essa camisa, vermelho, branco e verde Música Esporte clube, time do meu coração Nasceste, predestinado, para ser um grande campeão Soluvence, tem tantos mil Vermelho, branco e verde, vermelho representa a nossa garra Representante da cidade verde, da terra, do sol És guerreiro, és gigante Lade do futuro